Só para dar boa noite a todos, que começou a aula e a gente já inicia com a sua pergunta, tá bom? Então, boa noite a todos, vamos ter aí mais uma aula hoje sobre nexo causal, tipicidade, dolo e culpa. Então, aula bastante extensa, vamos ver se a gente consegue imprimir um ritmo bom para a gente conseguir dar toda a matéria, porque a prova já está pronta e tem algumas questões dessa aula aqui, então vamos lá. Mas, antes de tudo, quem que estava querendo fazer uma pergunta? Eu. Então, é sobre o slide. No caso, essa pergunta é isso. Oi, Anny. Para mim, eu queria saber se outras pessoas estão com o mesmo problema. Essa primeira página, o texto está desformatado, desconfigurado. Eu não consigo ler todas as palavras. Sério? Eu tinha percebido isso em uma outra folha e eu ia te perguntar e acabei esquecendo. Não é todas as páginas que acontece isso, mas às vezes acontece, aí eu não sabia se, tipo, era uma coisa da internet e tal, apesar que, tipo, olhando para o senhor, a transmissão está normal, a voz está normal, mas o texto está com algumas páginas, tipo, como se estivesse em código algumas letras, entendeu? É mesmo, nossa, que estranho. Para mim, eu ainda tomo todo o cuidado de formatar, coloco na justificativa lá, para ficar certinho para vocês. Será que todo mundo está tendo esse problema? Mais alguém? É, comigo está a mesma coisa também. Não apareceu para mim quem que falou. É, Edilson. Edilson, Edilson, para mim está normal. Está normal para mim também. Para mim está, sim, com esse problema, principalmente na primeira página. Será que é estranho, está normal para alguns e para outros está sem, está em código, né? Porque para mim está parecendo normal aqui o texto, assim. Acho que também para mim, como estou na mesma aula, será que não apareceria diferente também? Será que alguma coisa especificamente com alguns? Ou será que está pegando todos? Você sabe se a maioria consegue ver, normal? Será que a maioria vem em código? Alguém conversou com o restante da turma? Não sei se vocês têm grupo. Professor, eu não cheguei a conversar, mas, tipo, agora, pela sua transmissão, estranho é isso. Porque a sua tela está normal, entendeu? O senhor articulando, conversando, está tudo normal. Mas, beleza, de qualquer forma, eu vou tentar acompanhar conforme o senhor foi lendo. E se eu tiver dificuldade para anotar o que tiver nessa página, aí eu te pergunto, tá bom? Tudo bem. Se, às vezes, eu estiver também indo um pouco mais rápido, vocês me dão um toque. Porque a intenção, justamente, é que vocês vão copiando, né? Eu vou trazendo exemplos para esclarecer. É bom a gente, às vezes, conseguir anotar os exemplos para, né? Para depois conseguir, às vezes, quando estiver estudando em casa. Assimilar melhor, né? Então, eu vou, apesar de a gente ter bastante conteúdo, mas eu vou, na medida do possível, tentando não ir tão rápido, para que a intenção não é aqui. É justamente, até porque eu não vou disponibilizar os slides, é que vocês copiem, né? O slide é mais para vocês ficarem mais fáceis, né? De vocês conseguirem acompanhar no meu tempo, né? Acho que eu sou mais velho, pelo menos na maioria de vocês. A professora escrevia na lousa e a gente ia lá tentando acompanhar, né? E, hoje em dia, até porque a minha letra não é das melhores, pelo contrário, até deve ser das piores. Aí, sim, vocês iam achar que eu ia estar escrevendo em código, né? Com a minha letra, mas eu faço isso justamente para facilitar para vocês a anotação de aula. Mas, então, eu vou tentar, na medida do possível, ir um pouco mais devagar, para que vocês consigam ir anotando o que for de interesse para vocês. Tá bom? Então, eu vou começar aqui, nexo causal. Se a gente tiver alguma dúvida, a gente vai tentando esclarecer, ou fica mais para o final. E aí, a gente vai seguindo, porque eu não queria invadir muito o espaço de vocês, né? Após a aula, como, infelizmente, eu tenho feito nas últimas. Tá bom? Mas vamos lá, então. Nexo causal. A gente estava estudando, né? Os elementos do fato típico. Então, a gente vai analisar agora o nexo causal, tá bom? O nexo causal é o elo entre a conduta do agente e o resultado naturalístico. A gente já estudou a conduta, já estudou o resultado, né? Que são os dois primeiros elementos do nexo causal. E aí, os primeiros dois elementos do fato típico. E aí, a gente tem, então, o nexo causal, que é justamente o liame, né? O que liga a conduta do agente com o resultado dessa conduta que a pessoa praticou. É lógico que, como a gente já viu, o resultado, ele não é previsto, não é possível em todos os crimes, né? O crime material, a gente tem o resultado como um dos elementos do tipo. Mas, no crime formal, a gente não tem necessariamente o resultado. E no crime de mera conduta, como a gente já viu, esse resultado não é possível, né? Não existe o resultado no crime de mera conduta. Então, igualmente, o nexo causal só vai estar presente quando o resultado estiver no tipo penal. Então, o nexo causal, como a gente viu aqui, é o liame, né? O que liga a conduta do agente ao resultado que o agente objetiva. Tá bom? O critério, pra gente saber a respeito do nexo causal, é sempre que, excluído um fato, ainda assim, ocorrer o resultado. É sinal de que aquele não foi a causa deste. Ou seja, quando a gente estiver analisando a conduta de alguém, se a gente excluir esse fato, essa conduta praticada pela pessoa, ainda assim, o resultado ocorrer, a gente verifica que essa conduta, ou esse fato, não foi a causa do crime, a causa do crime que a gente está analisando. Então, é justamente isso que a gente tem que analisar quando a gente estiver estudando, quando a gente for verificar o nexo causal. Então, o critério é sempre que excluído um fato, a gente exclui o fato, se ainda ocorrer o resultado, aí é sinal de que aquele, a conduta, não foi a causa deste resultado e, portanto, do crime. O que a gente tem que ver também é a respeito do nexo normativo, o nexo causal também tem o seu nexo normativo. No nexo normativo, não basta o elo físico entre ação e resultado. Estou tentando falar um pouco mais devagar, para quem não estiver conseguindo ver o slide perfeitamente, conseguir anotar, tá bom? O nexo normativo, não basta o elo físico entre ação e resultado. É necessário também que o agente tenha concorrido com dolo e culpa, dolo ou culpa. Então, não é suficiente, como a gente está vendo aqui, que a gente coloque o fato e exclua ele ou não e verifique se o crime ocorreu, se a pessoa que praticou esse fato concorreu para o crime ou não. É necessário também que a gente verifique se há elo normativo, se há o nexo normativo dessa pessoa que praticou determinado fato. Ou seja, é necessário também que a gente verifique se essa pessoa que praticou esse fato agiu com dolo ou culpa, para que esse fato seja enquadrado também na cadeia do nexo causal e assim a gente verifique se a pessoa praticou ou não esse crime, tá bom? Então, o nexo causal também tem diversas teorias a respeito do nexo causal. A principal, que foi adotada pelo Código Penal, é a teoria da equivalência dos antecedentes ou da condício sine qua non, tá bom? Essa é a teoria que foi adotada pelo nosso Código e a primeira que a gente vai analisar aqui. Teoria da equivalência dos antecedentes ou da condício sine qua non, né? A condício aqui, apesar de estar escrito condício, né? Para quem não conseguir ver, a gente fala condício sine qua non, tá bom? Que diz o seguinte, Toda e qualquer conduta que de algum modo, ainda que minimamente, Toda e qualquer conduta que de algum modo, ainda que minimamente, tiver contribuído para a produção do resultado, deve ser considerada a sua causa. Então, quando a gente estiver analisando se uma determinada pessoa praticou ou concorreu para a prática do crime, a gente deve ver, então, se a conduta, ainda que de forma sucinta, ainda que de forma leve, né? Ainda que de forma bem peculiar, bem pequena, tiver contribuído para a produção do resultado, essa conduta deve ser considerada a causa e, portanto, deve ser levada como uma possibilidade de que o agente tenha também concorrido, né? Tenha também praticado o crime em questão, tá bom? Isso que diz a teoria da condício sine qua non. Segundo essa teoria, causa, então, é toda ação ou omissão anterior que contribui para o resultado do crime. Então, a gente que vai analisar o fato típico, né? Que vai analisar se a pessoa cometeu ou não um determinado crime, a gente vai ver se aquele fato, aquela conduta constitui uma causa para a prática do crime. Então, causa é toda ação ou omissão que contribui para a produção do resultado. Então, a gente vai ver se aquela ação da pessoa ou aquela omissão da pessoa de alguma forma, ainda que minimamente, como a gente já viu, contribuiu para o resultado, né? O resultado naturalístico, o resultado que constitui o crime, tá bom? Ainda sobre essa teoria, é necessário que a gente faça o que a doutrina chama de juízo hipotético de eliminação. Então, eu estou dando a teoria primeiro, pessoal. Depois, quando a gente passar para analisar as questões de forma um pouco mais casuística, talvez fique um pouco mais fácil. Primeiro, eu preciso dar essa teoria para vocês, esses conceitos preliminares, para que aí vocês consigam entender também os exemplos e cada ponto, cada elemento do nexo causal, que a gente vai analisar um pouco mais para frente. Mas é preciso que vocês tenham esses conceitos que a gente está passando inicialmente aqui para vocês, tá bom? Então, o que quer dizer o juízo hipotético de eliminação? O juízo hipotético de eliminação é o evento irrelevante para a produção do resultado não é considerado causa. Então, se desaparecido um fato, o resultado também desaparecer, a gente tem que aquele deverá ser considerado como causa deste. Ou seja, se uma ação, se a gente tiver analisando essa ação, se a gente, nesse juízo hipotético de eliminação, se a gente eliminar eliminar essa conduta da pessoa, o resultado também desaparecer, a gente vai ver que essa conduta não vai ser considerada causa deste, né? A conduta só vai ser considerada como um nexo causal necessário para o crime, se essa conduta for relevante, se essa conduta for importante para o nexo do crime, né? Por exemplo, se a gente tirar o fato de a gente ter um homicídio, se a gente tirar aquele que atirou na pessoa, o resultado, evidentemente, não vai acontecer. Então, essa causa, esse fato praticado pela pessoa, né? Atirar contra a outra é um fato determinante. Então, a gente tirando essa ação dessa pessoa, a gente tirando, por exemplo, o João vai lá e mata o José mediante tiros. Se a gente tirar a conduta do João, o homicídio vai também desaparecer, né? O resultado morte vai desaparecer. Então, se a gente tirar essa conduta do João, o homicídio desaparece. Então, a conduta do João é causa necessária para a prática do crime. Então, é isso que o juízo hipotético de eliminação, que auxilia a gente nessa análise do nexo causal, diz, se a gente tirar a conduta, o crime desaparece. Se desaparecer, essa conduta é... Ela é uma causa efetiva do resultado. Se é causa efetiva, então, ele vai responder por essa conduta. Se a conduta do João ou de alguém for retirada do contexto do crime, não desapareceu o crime, é sinal de que essa conduta é irrelevante para a prática de crime. Por exemplo, tem uma pessoa parada no semáforo e aí chega alguém para vender bala, por exemplo, para essa pessoa. Essa pessoa não compra bala, essa pessoa sai para vender para outros carros e logo, na sequência, chega uma pessoa para roubar essa pessoa que está parada no semáforo. Bom, a conduta dessa segunda pessoa que chega para roubar, se a gente fizer ao juízo hipotético de eliminação, se a gente tirar essa conduta da segunda pessoa que chegou para roubar, o roubo não ocorreria. Então, a conduta dessa pessoa é causa do resultado. Então, essa pessoa deve responder pelo resultado. Agora, se a gente pegar a conduta do primeiro vendedor de bala que apareceu lá, se a gente tirar essa conduta do vendedor de bala, o resultado vai desaparecer? Não, o resultado vai ficar da mesma forma. Então, essa pessoa não é, não contribui como causa do crime. Então, se a gente fizesse juízo hipotético de eliminação para analisar quem é que vai responder pelo crime, a gente tem exatamente esse resultado aí. Então, por isso que nessa teoria que a gente está vendo aqui, a teoria da equivalência dos antecedentes ou da condição sine qua non, a gente tem que fazer esse juízo hipotético de eliminação, tá bom? Então, a crítica que se faz a essa teoria é o que a gente colocou aqui, o regresso ad infinitum. O que que quer dizer isso? Segundo essa teoria, a gente pode chegar ao absurdo, né, de se encontrar nexo causal entre pessoas que, na verdade, não tiveram participação. isso, por exemplo, nesse caso do crime de homicídio, né, a pessoa que vai lá e mata uma outra, mata outra com um disparo de arma de fogo. Bom, se a gente tirar essa conduta da pessoa que matou, a gente vai ver que não vai ter homicídio. Mas, se a gente voltar um pouco antes dessa conduta, por exemplo, do vendedor de armas que vendeu a arma para esse para o João, por exemplo, que matou o José. Se a gente chegar no vendedor de armas que vendeu a arma para o João, se a gente for pensar bem, esse vendedor de armas, em tese, se a gente tirar a conduta dele, o resultado vai desaparecer. Porque, senão, aí o João não teria a arma para matar o José. E aí, a gente vai segundo essa teoria, segundo os críticos dessa teoria, eles vão dizer que, é por isso que eles falam do regresso ad infinitum, você regressa de forma infinita, porque aí você fala, não, mas a pessoa que vendeu a arma para o João deve ter participação, porque, se a gente tirar essa conduta, o João não teria a arma. Se a gente regressar mais ainda, se a gente fala, bom, o fabricante da arma, que vendeu a arma para o comerciante, também tem participação, porque se ele não tivesse fabricado a arma, o homicídio também não teria ocorrido. A gente chega ao cúmulo até de pensar que, bom, se os pais do João não tivessem gerado o João, esse homicídio também não teria acontecido. Então, assim, é uma coisa que os críticos falam que a gente consegue regressar para o, a gente volta quase para Adão e Eva. Então, assim, por isso que os críticos dessa corrente, dessa teoria, essa é a crítica que se faz a essa teoria, tá bom? Seguindo, então, a segunda teoria, a teoria da causalidade adequada. Teoria da causalidade adequada. só é considerada a causa a condição idônea à produção do resultado. Então, deve-se analisar se o autor tinha previsibilidade objetiva acerca da produção do resultado concreto. Então, nessa teoria da causalidade adequada, o que a gente tem aqui é que só é considerada a causa idônea, porque senão a gente cortar um pouco para reduzir a interpretação desse regresso ao infinito, só é considerada a causa a condição idônea à produção do resultado. Então, deve-se analisar se o autor tinha previsibilidade, tinha uma possibilidade de previsão de ocorrência do resultado desse crime. Por exemplo, uma pessoa que fabrica faca, ela não vai pensar que fabrica faca de cozinha em tese objetiva que a pessoa possa ser um chefe de cozinha, que a pessoa possa usar a faca para fins culinários. Não vai pensar que a pessoa vai fabricar a faca e uma outra pessoa vai usar essa faca para matar a outra. Então, é isso que a gente tem que ver, segundo essa teoria, essa é a causa que a gente deve analisar. Se o autor do fato, da conduta, tinha previsibilidade objetiva acerca da produção do resultado. Ou seja, se a condição, se o fato é idôneo à produção do resultado. Qual que é a crítica que se faz a essa teoria também? A crítica que se faz é que essa teoria apresenta um alto grau de indefinição acerca dos parâmetros valorativos. Ou seja, saber se essa condição é idônea ou não é um pouco acaba deixando um pouco acaba tendo uma subjetividade muito grande. Essa previsibilidade objetiva, será que a pessoa conseguiria ou conseguiu prever isso ou não conseguiu? Acaba ficando um pouco subjetivo, um pouco vago essa 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 valoração da causa. Então, e essa 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 situação de deixar um pouco vago para saber se a pessoa praticou um crime ou não é prejudicial é bem prejudicial ao réu a ampla defesa do réu porque assim fica um pouco conforme o juiz conforme a cabeça do juiz ele vai analisar ele pode analisar ele pode entender que essa condição é idônea e para outro juiz essa mesma situação essa mesma condição pode ser idônea então fica um pouco um pouco subjetivo demais realmente e em razão disso os doutrinadores muitos doutrinadores se utilizam dessa crítica para afastar a aplicação dessa teoria da causalidade adequada tá bom superveniência causal o que que quer dizer então a superveniência causal que quer dizer que é o estudo na verdade das concausas né o que são concausas né porque o o a gente tem a causa efetiva mas pode ter alguma alguma situação que pode contribuir de alguma forma com a causa originária com a causa com a causa que efetivamente a gente tem sob a análise em algum determinado crime então a superveniência causal a gente vai estudar vai estudar as concausas concausas o que que são concausas são aquelas causas distintas da conduta principal como a gente tá falando aqui né são são causas distintas da conduta principal que mas que atuam ao seu lado né contribuindo para a produção do resultado então com causas são aquelas são aquelas causas distintas da conduta principal que atuam ao seu lado contribuindo para a produção do resultado a gente analisando as situações concretas vocês vão conseguir entender melhor mas é importante que vocês vão pegando vão anotando esse conceito vão compreendendo esse conceito porque quando a gente chegar nos casos concretos aí sim acho que talvez fique um pouco mais claro ainda pode estar um pouco vago para alguns mas são conceitos que a gente precisa ter para conseguir depois analisar os casos concretos que a gente vai trazer para vocês os exemplos né então essas causas distintas da conduta principal podem ser anteriores concomitantes ou posteriores a ação e concorrem com esta para o evento naturalístico ou seja essa essas essas concausas elas podem ser antes da elas podem ocorrer antes da conduta principal elas podem ocorrer no mesmo momento da conduta principal ou elas podem ocorrer até depois da conduta principal e aí aí a gente vai analisar né se essas concausas vão se a gente que praticou essa concausa vai ser responsabilizado e qual é a forma que ele vai ser responsabilizado tá bom então dando dando continuidade causa dependente né causa dependente o que que seria causa dependente causa dependente é aquela que origina-se da conduta e insere-se na linha normal de desdobramento causal dessa conduta né há uma relação de interdependência entre os fenômenos os fenômenos de modo que sem o anterior não haveria o posterior né segundo é a essa causa dependente não exclui o nexo causal por exemplo né pra agora deixando um pouco mais claro essa o que que é uma causa dependente é a a hemorragia provocada por um tiro bom é esperado que a pessoa que leve leva um tiro acabe ou possa acabar tendo uma hemorragia interna né na verdade é muito comum isso é só acontecer né muitos homicídios que a gente tem no dia a dia a pessoa morre por causa não diretamente por causa do tiro mas em razão da hemorragia que esse tiro provoca no organismo da pessoa né então essa essa causa a hemorragia por exemplo é uma causa dependente da conduta principal né sem essa conduta principal evidentemente essa hemorragia não aconteceria né então essa a gente tem aqui que por exemplo a hemorragia origina-se da conduta né do tiro e insere-se na linha normal de desdobramento né é o que a gente até espera que aconteça né quando a pessoa recebe um tiro que possa vir a ter essa pessoa possa vir a ter uma hemorragia em função desse tiro né então há uma relação de interdependência né entre entre essas duas causas e de modo que essa 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 hemorragia não exclui o nexo causal em relação ao ao tiro como sendo uma causa efetiva do crime tá bom dando sequência então causa absolutamente independente pra vocês saberem causa independente é é aquela que produz o resultado por si só né aquela causa que é ela mesmo já produz o o resultado que é previsto no tipo penal então causa absolutamente independente é aquela causa que não se origina da conduta mas por si só produz o resultado a palavra absolutamente aqui nessa causa quer dizer o que absolutamente é que a causa não partiu da conduta mas de fonte totalmente distinta ou seja a gente tem a conduta aqui e tem uma causa que é absolutamente independente dessa daqui que não 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 tem relação com essa com essa outra causa aqui que é a causa que a gente vai analisar a respeito do crime tá bom e independente quer dizer que por si só produz o resultado tá bom agora a gente vai analisar essas questões mais de forma casuística e aí eu acredito que vocês vão conseguir pegar um pouco mais eu reconheço que essa primeira fase essa primeira parte de conceitos é um pouco mais difícil de visualizar porque a gente não tá analisando os casos mais práticos mas essa fase de conceito é necessária pra gente conseguir chegar até aqui a partir de agora eu acho que vocês vão conseguir entender o que eu tô falando melhor tá bom então vamos então estudar as causas absolutamente independentes pré-existentes né então são as causas que não se originam da conduta mas que por si só produzem o resultado e elas podem ser pré-existentes concomitantes ou supervenientes pré-existentes quando essa causa ela é anterior à conduta original a conduta que tá se analisando no caso concreto e aí então a gente vê porque é causas pré-existentes causas pré-existentes são aquelas que existem antes da conduta ser praticada e atuam independentemente de seu consentimento de maneira que com ou sem ação o resultado ocorreria do mesmo jeito então essa causa pré-existente absolutamente independente ela produz o resultado por si só né independentemente da conduta que vai se analisar ela vai produzir o resultado então qual é o exemplo que a gente tem aqui por exemplo o genro que acaba não se dando muito bem com a sogra o genro vai lá e atira na sogra bom a gente tem aqui em tese pelo menos uma tentativa de homicídio mas aí a perícia geralmente o crime de homicídio é feito um exame necroscópico nesse exame necroscópico o médico legista que vai que está analisando o corpo ele descobre que na verdade a sogra não morreu em razão do tiro efetuado pelo pelo genro mas descobre-se que ela morreu em razão de um veneno ministrado contra ela e aí depois durante a investigação foram ver que o veneno foi ministrado pela nora então a gente tem aqui uma conduta a da nora que é absolutamente independente da conduta do genro o veneno produziu o resultado por si só a sogra ela não morreu em razão do disparo efetuado pelo pelo genro ela pode ter sido socorrida por exemplo e no hospital ela acabou morrendo não por esse disparo do genro mas pelo veneno ministrado pela nora a nora também por alguma razão não se dava bem com essa sogra e ministrou um veneno horas antes do genro chegar no almoço de família de domingo então a nora ela ministrou esse veneno colocou alguma coisa na bebida da da sogra e aí houve uma discussão no almoço e a nora a sogra ela tinha tomado o veneno e o genro vai lá e saca a arma e dispara contra ela e aí a perícia o exame necroscópico vai analisar qual foi a causa morte da sogra e foi ver que justamente a causa morte não foi o disparo de arma de fogo mas sim o veneno que foi ministrado pela pela nora ou seja essa conduta do 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 genro não foi a causa efetiva da morte da da sogra o que causou a morte da da sogra foi esse veneno que então é uma conduta absolutamente independente porque não tem relação com a conduta do do genro e que por si só produziu resultado foi o veneno que matou a sogra então o o que a gente tem aqui é que essa causa é absolutamente independente porque não tem relação com a conduta do genro e pré-existente porque esse veneno foi ministrado antes da conduta do genro tá bom então é isso que a gente a gente vai ver na sequência qual é a consequência a gente vai primeiro analisar a causa concomitante e superveniente depois a gente vai ver quais são as consequências de ser causa absolutamente dependente pré-existente concomitante e superveniente mas a gente tem que ver aqui primeiro para vocês entenderem o que é cada uma delas e o exemplo acredito que acabe sendo útil nesse sentido tá bom então essa a gente analisou causa absolutamente independente pré-existente agora a gente vai ter a causa absolutamente independente concomitante ou seja é aquela que não tem qualquer relação com a conduta com a conduta que está sendo analisada e que produz o resultado independente dessa então por isso que é absolutamente independente e no entanto por coincidência atua exatamente no instante da ação realizada então no momento que está se praticando uma conduta vem outra conduta no mesmo instante e produz o resultado então qual é o exemplo que é muito utilizado para a doutrina para analisar essa causa superveniente essa causa concomitante o exemplo é o fato de que no momento em que alguém está inoculando o veneno em uma outra pessoa nesse momento a casa é invadida por bandidos e os bandidos acabam atirando contra a vítima que estava sendo envenenada e acaba o disparo acaba matando instantaneamente a vítima ou seja nesse exemplo aqui uma pessoa estava ministrando veneno na pessoa nesse exato momento a casa é invadida por 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 uma uma algum bandido algum roubador e essa pessoa que estava recebendo veneno por exemplo imagina-se que uma pessoa esteja numa cama uma pessoa inconsciente e aí imagina que um herdeiro queira abreviar essa espera pela herança e aí coloca uma bolsinha de soro que não é soro é veneno e aí em questão de horas essa pessoa viria a morrer mas enquanto a pessoa estava sendo recebendo esse soro que seria o veneno a casa é invadida o roubador acaba né desferindo um tiro contra essa vítima que estava acamada e estava recebendo soro e o tiro é a causa efetiva da morte dessa pessoa então o que a gente tem aqui uma causa absolutamente independente porque não tem qualquer relação com a conduta do veneno é concomitante a essa causa porque enquanto ela estava recebendo o veneno ela recebeu o disparo então essas causas atuam exatamente concomitantemente e isso é o que a gente tem aqui então na causa concomitante absolutamente independente uma pessoa que está ministrando o veneno no mesmo momento vem uma outra pessoa e mata a vítima e essa e a perícia o exame necroscópico realmente fala que o que foi que matou a vítima foi o disparo de arma de fogo e não o veneno que estava sendo inoculado nela naquele momento tá bom então isso é uma causa concomitante absolutamente independente a gente vai ver qual é como se vai fazer a responsabilização se haverá responsabilização ou não na sequência mas primeiro a gente tem que ver essas causas pré-existentes concomitantes e supervenientes pra gente saber diferenciar uma e outra tá bom a causa absolutamente independente e superveniente é aquela que atua após a conduta do a conduta originária né o exemplo também que a que a doutrina diz que a doutrina traz é do do genro por exemplo que após envenenar a sogra antes do veneno produzir efeito a sogra é atingida por uma bala perdida e morre então o o a pessoa já ministrou o veneno e o o o agente percebam que é esse essa causa é diferente da pré-existente né na pré-existente a nora já tinha colocado o veneno antes né aqui o genro ele já ministrou o veneno e aí a a sogra né mora numa numa região às vezes que não que existem disparos de no 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 Rio de Janeiro infelizmente isso acaba não sendo tão excepcional como a gente desejaria né e a pessoa vai lá e tá tá em casa e acaba recebendo uma bala perdida e essa bala perdida é a causa efetiva da morte da vítima tá então essa causa essa bala perdida é superveniente ela vem após a conduta do genro que que ministra um veneno contra contra a sogra né então a gente tem aqui então esses três exemplos de de causas pré-existentes concomitantes e supervenientes todas que atuam de forma absolutamente independente né todas que a a a com causa é a que causou a a morte da vítima né o resultado naturalístico mas que essa essa conduta a gente vai ver se é preexistente concomitante ou superveniente qual é a consequência dessa dessas causas então a gente tem aqui a consequência das causas absolutamente independentes essas causas absolutamente independentes rompem totalmente o nexo causal rompem totalmente o nexo causal e o agente só responde pelos atos até então praticados então voltando para o primeiro exemplo por exemplo sendo um pouco redundante né mas voltando para o primeiro exemplo o genro que atira na sogra mas ela morre mas ela morre em razão do veneno ministrado anteriormente pela sogra qual é qual vai ser a responsabilização que vai se fazer em relação a esse genro considerando que ela morreu efetivamente pelo veneno ministrado pela nora o genro vai responder por tentativa de homicídio por quê? porque a conduta que ele praticou foi justamente ele estava tentando matar a sogra né então ele conseguiu ele poderia responder por homicídio consumado não poderia porque o que consumou o homicídio não foi o o o tiro dado pelo genro mas sim o veneno ministrado pela nora né a nora vai responder é mas aqui a gente está vendo a com causa né então a gente não vai analisar a conduta do da causa absolutamente independente que no caso seria a da nora mas para que vocês saibam a nora responderia por homicídio consumado e o genro só responde pelos atos que ele praticou até pelos atos que ele praticou o ato que ele praticou foi tentar matar a sogra ele não conseguiu matar a sogra porque o que efetivamente matou a sogra foi o veneno então a resposta a responsabilização desse genro vai se dar por tentativa de homicídio tá bom então como a gente vê aqui elas a causa absolutamente independentes elas rompem o nexo causal e o agente só responde pelo resultado praticado então já no segundo exemplo né do da causa concomitante né do da pessoa que que vai que está ministrando veneno e aí entra alguém na casa e mata a pessoa né entra um bandido e mata a pessoa é o a pessoa que estava ministrando o veneno mas que não foi esse o resultado que causou a morte da vítima né vai responder igualmente por tentativa de homicídio porque ele vai responder somente pelos atos que ele praticou ele não vai responder pelo resultado da morte da pessoa porque não foi ele que causou esse resultado morte da pessoa tá bom e por último no último exemplo no 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 gênio que tenta envenenar a sogra mas que o o veneno é não 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 antes de efetivar a morte a a sogra acaba sendo é atingida por uma bala perdida da mesma forma o 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 responder pelos atos anteriormente praticados ou seja pelo pelo tentativa de homicídio porque é esse o que ele praticou até então ele não pode responder pelo resultado porque o resultado foi causado por outra conduta não pela conduta né pela conduta dele foi causado pela 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 bala perdida e aí se responsabilizaria pelo homicídio se conseguisse identificar quem foi o autor dessa bala perdida aí esse responde por homicídio e o quem ministrou veneno até então responde apenas por tentativa de homicídio então o que é importante a gente ver até aqui é que a consequência das causas absolutamente independentes é que elas rompem o o nexo causal e o agente só responde pela pelos atos praticados até então tá bom é essa que é a consequência das causas absolutamente independentes tá bom mas a gente viu causas absolutamente independentes existem também as causas relativamente independentes independentes são aquelas que originam-se da conduta e comportam-se como por si só tivesse produzido o resultado então causas relativamente independentes são aquelas que se originam-se da da conduta aí já tem a primeira diferenciação em relação a absolutamente independente absolutamente ela não se origina da conduta a relativamente independente é aquela que se origina da conduta mas ela comporta-se como por si só ela acaba por si só produzindo o resultado então analisando de forma mais individualmente cada palavra dessa causa então relativamente quer dizer que tem origem na própria conduta praticada pelo agente então essa causa tem origem na conduta praticada pelo agente mas ela por si só essa causa por si só acaba produzindo exclusivamente o resultado então da mesma forma a gente tem as pré-existentes as concomitantes e as supervenientes pré-existente é aquela que atua antes da conduta antes da conduta por exemplo o exemplo clássico mesmo na doutrina é aquela vítima que o indivíduo ele é hemofílico e ele acaba sendo agredido por exemplo por uma outra pessoa e o hemofílico ele tem essa dificuldade quando recebe um golpe de produzir do seu organismo conseguir combater esse golpe ela acaba recebendo homicídio ela acaba recebendo uma lesão um soco mas por ela ser hemofílica ela acaba vindo a falecer então a gente tem aqui que essa causa é relativamente independente relativamente porque ela tem ela tem alguma correlação com a conduta principal mas ela é pré-existente porque a hemofilia ele não se tornou hemofílico com a pancada ele já era hemofílico ele já tinha essa questão na saúde ele já era portador dessa hemofilia antes de receber a pancada aí ele recebeu o golpe e aí por ele ser portador dessa hemofilia ele acaba vindo a falecer ele faleceu em razão da hemofilia ele faleceu em razão da hemofilia não em razão do golpe mas a pancada é que gerou também ela teve uma participação nesse resultado então essa pancada isoladamente não seria suficiente para gerar o resultado morte na vítima mas o processo patológico que essa que essa vítima tem acaba sendo foi iniciado a partir dessa conduta desse agente então ela já tinha essa hemofilia mas esse processo patológico que levou a vítima a óbito foi se deu em razão dessa desse golpe dessa lesão que foi praticado pelo autor tá bom então essa essa hemofilia ela é uma causa relativamente independente pré-existente ou seja ela ela existe antes mesmo da da conduta ser praticada a hemofilia já a vítima não desenvolveu a hemofilia com a pancada ela já era hemofílica e aí recebeu a pancada e a pancada desencadeou esse processo patológico que levou à morte da vítima tá bom agora a causa relativamente independente concomitante né concomitante porque atua de forma simultânea com a a conduta qual é o exemplo que a doutrina nos dá por exemplo uma pessoa atira na outra né e quando essa essa vítima ela ela recebe o tiro ela tem ela se assusta e tem um ataque cardíaco e morre ela morre não em função do tiro mas como ela recebeu o tiro e aí assustada que ficou teve um ataque cardíaco e morreu não foi em razão do né como a gente viu no anteriormente de de uma hemorragia interna daí sim seria uma aí não seria o caso ela morreu em razão de um ataque cardíaco mas esse ataque cardíaco foi provocado pelo tiro que essa pessoa levou tá bom essa então o ataque cardíaco agiu concomitantemente no mesmo momento do que a pessoa levou o tiro né a pessoa levou o tiro assustou e morreu e teve um ataque cardíaco e morreu instantaneamente então essa causa relativamente independente concomitante é que foi a que gerou o resultado mas teve uma origem na na conduta anterior né na conduta na conduta na verdade concomitante na conduta da pessoa que efetuou o disparo da arma de fogo e a a causa superveniente né que agora que a gente vai analisar é aquela que ocorre posteriormente a conduta como como a gente já né pelo próprio nome diz e o exemplo que a gente tem aqui é que aquela que é a vítima de um atentado que morre em virtude do capotamento da ambulância esse exemplo clássico né do da da doutrina vocês vão ver né os livros que vocês estiverem estudando quase 100% dos livros trazem esse exemplo aqui né a pessoa que é alvejada por uma né uma pessoa dispara contra ela ela cai mas não morre e aí é chamado né uma ambulância é chamado SAMU o SAMU coloca o corpo da da vítima na ambulância e no trajeto da ambulância o condutor da ambulância capota a ambulância e a pessoa morre em virtude do acidente automobilístico não em virtude do do disparo de arma de fogo mas em virtude do do acidente automobilístico que foi que foi causado né pelo pelo motorista ou por algum outro motivo mas a vítima morre em razão do capotamento da ambulância não em razão do tiro mas se a gente fizer aquele juízo hipotético né se a pessoa não tivesse levado o tiro ela não estaria na ambulância correto então esse tiro é uma é uma é uma causa né é uma uma causa que acabou levando a essa a essa esse fato superveniente né o fato superveniente qual que é o capotamento da ambulância né é justamente esse o o que a gente tem de fato superveniente aqui a causa superveniente tá bom ela se origina da conduta então por isso que ela não é absolutamente independente ela é relativamente independente porque ela tem a origem na no tiro né porque se ela não tivesse recebido o tiro ela não precisaria estar numa ambulância mas a essa causa superveniente ela por si só produz o resultado né produz a morte da da vítima tá bom e aí então quais são as consequências da das causas relativamente independentes aqui a gente tem uma uma diferenciação né em relação as causas pré-existentes e concomitantes como existe nexo causal o agente responderá pelo resultado salvo se né a menos que não tenha concorrido com dólar ou culpa para esse resultado né o que na 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 prática é é bem comum porque na verdade a pessoa ela tem o ela objetiva esse resultado mas acaba uma outra causa produzindo esse resultado é o resultado naturalístico mas a pessoa já objetivava esse resultado né salvo por exemplo no no na na causa pré-existente por exemplo né de forma excepcionando essa essa regra né do a pessoa que ela queria simplesmente né dar um dar um soco no em outra sem saber que essa outra era hemofílica né então eu tô falando da pré-existente queria apenas em tese praticar um crime de lesão corporal mas essa 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 vítima que era hemofílica acaba em razão desse soco vindo a ter um 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 processo patológico e a razão dessa hemofilia acaba morrendo então nesse caso aqui né isso é tudo a gente precisa ver todas as circunstâncias do caso isso é é difícil a gente falar aqui de forma genérica porque conforme as circunstâncias do caso que a gente vai analisar essa a presença ou não desse dolo ou culpa né então é o nesse caso do do da vítima que é hemofílica a gente tem que analisar quais foram as circunstâncias que geraram isso se a pessoa queria ou pelo menos assumiu o risco de matar outra ou não então mas aparentemente né que a pessoa apenas deu um soco na na vítima e essa acaba vindo a falecer ela ela responderia apenas é pelo 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 pelos atos que ela procurou praticar né porque a gente vê aqui que nas causas pré-existentes e concomitantes como existe nexo causal o agente responderá pelo resultado a regra então em relação às causas relativamente independentes pré-existentes e concomitantes é a pessoa responder pelo resultado salvo se não ficar comprovado que ela tinha concorrido com dolo ou culpa para esse resultado tá bom aqui como a gente vê o fundamento para essa para essa solução aqui é a aplicação da teoria da equivalência dos antecedentes combinada com o critério da eliminação hipotética que também a gente estudou por isso que eu estava falando que a gente precisava daqueles conceitos para aí sim a gente ter a condição de entender essas particularidades que a gente está vendo aqui tá bom e em relação às causas supervenientes em relação às causas supervenientes o agente não responde pelo resultado mas tão somente por tentativa então a gente tem uma solução diversa o que não aconteceu na absolutamente independente na absolutamente independente ou a gente só responde pelos em todos tanto na pré-existente como comitante superveniente responde pelos atos somente pelos atos praticados nessa relativamente independente a gente tem que as pré-existentes e concomitantes o agente responde em regra pelo resultado salvo se não concorreu com dólar ou culpa já nas causas supervenientes o agente não responde pelo resultado mas tão somente pelos atos praticados pela tentativa eventualmente de homicídio pelos atos que ele realmente praticou e aqui a gente tem a aplicação da teoria da condicionalidade adequada que é a prevista no artigo 13 parágrafo primeiro do código penal tá bom agora algumas particularidades que a gente traz pra vocês isso daqui trazido da que a gente traz da prática do dia a dia de doutrina e jurisprudência que em relação às complicações cirúrgicas e infecção hospitalar quando a pessoa acaba a vítima acaba indo para o hospital em razão de uma conduta anterior de um agente e em razão de complicações cirúrgicas ou de infecção hospitalar que infelizmente no Brasil a gente tem bastante uma a vítima vai para o hospital e acaba no hospital contraindo alguma bactéria algum vírus mas o fato é que ela acaba morrendo de alguma infecção hospitalar não em razão da própria conduta do agente a regra nesses casos se a causa superveniente ou seja a complicação cirúrgica ou a infecção hospitalar estiver na linha de desdobramento físico da ação o resultado é atribuído ao agente ser uma causa dependente por exemplo a vítima acaba recebendo um tiro na cabeça uma 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 neurocirurgia é uma é uma 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 um procedimento super complicado super complexo né uma o o neurocirurgião é é um profissional de alto gabarito mas assim muitas vezes pela complexidade do do da do caso ele acaba né acaba tendo alguma complicação na na cirurgia e a pessoa acaba vindo a óbito né então é por isso que a gente coloca aqui a regra se a causa superveniente está na linha de desdobramento físico da ação ou seja a pessoa atira na cabeça e a pessoa um atira ou a gente atira na cabeça da vítima é previsível que possa ter complicações cirúrgicas né então aqui se a causa superveniente está na linha de desdobramento físico da ação o resultado é atribuído ao agente ou seja se a vítima morrer em razão dessa neurocirurgia em razão de complicações dessa neurocirurgia o agente aqui não vai responder por tentativa de homicídio ele vai responder por homicídio tá bom porque o resultado porque o desdobramento está dentro de uma previsibilidade está dentro de um de um nexo causal que é possível atribuir ao ao agente mas a gente tem aqui uma exceção né a questão é se a causa for inesperada e inusitada fato que somente as peculiaridades de cada caso concreto podem ditar ficará rompido o nexo causal o nexo de causalidade né é considerado uma concausa superveniente relativamente independente aqui a gente tem até o acho que foi foi dito na aula passada foi trazido esse exemplo na aula passada falei queria responder nessa aula porque justamente a respeito dessa 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 parte da matéria né que é no caso de durante um assalto a vítima ela fica assustada com a com a arma de fogo né com a agressividade do do roubador e e morre de de ataque cardíaco nesse caso trata-se de uma causa com o comitante relativamente independente porém haverá nexo causal né no entanto há apenas nexo causal naturalístico nesse caso aqui é importante que a gente trazer o exemplo do latrocínio deixando vocês também anotarem porque no no crime do latrocínio é a a violência né a vítima não vai o roubador ele não vai responder pro latrocínio né o latrocínio é o roubo com o resultado morte só que no latrocínio o resultado morte tem que derivar da violência nesse caso o a morte decorreu em relação em razão da ameaça da arma de fogo né da como quando a vítima viu-se ameaçada pelo pelo emprego da arma de fogo ela assustou e teve um ataque cardíaco nesse caso o o o agente não vai responder pelo pela pelo pelo crime de latrocínio é diferente do 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 exemplo do roubador que 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 disfere por exemplo uma facada na vítima e a vítima assustada sai correndo pela pela rua né pela via pública né ela tá tá na tá na rua e acaba sendo atropelada pelo por um carro e acaba morrendo nesse caso o o a gente tem uma causa relativamente independente aqui né uma causa relativamente independente concomitante a a ao ao resultado a a conduta do roubador né então nesse caso aí se aplica o roubador vai responder pelo resultado porque pode-se entender que nesse caso ele essa conduta tava dentro da previsibilidade dele né se ele não age pelo menos com dólar em relação a isso pelo menos culpa dá pra colocar em cima desse roubador e aí ele responderia pelo pelo resultado pelo resultado morte da vítima que foi atropelada em razão de um assalto né causa relativamente independente concomitante e aí essa é a regra que a gente já já viu tá bom por último essa é uma teoria um pouco mais moderna mas tem sido bem aceita justamente por ser mais mais recente né e tá mais adaptável ao ao nosso ao nosso dia a dia né que é a teoria da imputação objetiva né a gente a gente viu as outras duas anteriores e a teoria da imputação objetiva terceira parte do pressuposto que a equivalência dos antecedentes é muito rigorosa né rigorosa por quê porque pode criar uma cadeia de causalidade que pode levar ao regresso ao infinito que é o que a gente justamente que a gente viu né ela ela diz que essa teoria da condição sine qua non ela pela pela rigidez dela ela ela pode levar ao regresso ao infinito e aí acaba não tendo muito efeito porque aí a gente teria que processar quem fez a arma quem vendeu a arma né então é é uma teoria que tem essa deficiência como a gente viu aqui e aí ela fala assim haverá uma imputação do resultado né do resultado do agente que foi causado pelo crime é quando quando presente uma conduta criadora de um risco juridicamente proibido é ou se o agente com o seu comportamento tiver aumentado a situação de risco e com isso gerado o resultado né isso a gente até encaixa bem nesse último exemplo que a gente viu do 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 assaltante né que exibe uma arma ou que desfere um golpe de coronhada ou uma facada na vítima e a vítima sai desesperada pela pela via pública e acaba sendo atropelada né aqui a gente vê assim haverá uma imputação do resultado quando presente uma conduta criadora de um risco juridicamente proibido né evidente é um risco juridicamente proibido ou se o agente com o seu comportamento tiver aumentado a situação do de risco proibido e com isso gerado o resultado então se o se o risco a gente pode concluir se o risco decorrente decorre de uma conduta normal e socialmente adequada ou mesmo permitida e ou até tolerada pelo ordenamento jurídico não se poderá atribuir eventual dano decorrente pelo autor então pra que a gente possa imputar essa utilizar essa teoria da imputação objetiva o só só haverá a imputação se o resultado é presente pela conduta criadora de um risco juridicamente proibido ou se a gente com seu comportamento tiver aumentado a situação de risco se o risco decorre de uma conduta normal socialmente adequada ou mesmo permitida pelo ordenamento jurídico não vai poder se atribuir esse resultado é o dano decorrente dessa conduta por exemplo uma o que seria então uma conduta socialmente adequada uma conduta socialmente adequada por exemplo uma intervenção médica para salvar um paciente se essa intervenção médica acabar matando o paciente acabar morrendo durante uma intervenção médica mas que era feita com o objetivo de salvar a vida dessa 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 vítima não vai poder não se pode imputar o resultado a esse médico o médico estava empregando todo o seu conhecimento para salvar a vida dessa dessa vítima se acabou não conseguindo não é possível se imputar o resultado a esse médico tá bom é isso que que prevê essa teoria da imputação objetiva só responsabilizar quando o risco é juridicamente proibido ou se o agente com o seu comportamento tiver aumentado a situação de risco do a situação de risco proibido e acabando assim por gerar o resultado tá bom essa essa parte do nexo de causar o pessoal realmente eu reconheço que ela é um pouco mais chatinha um pouco mais complexa acho que pra que vocês entendam talvez tenha que dar uma segunda lida talvez uma terceira lida de fato não é não são regras muito muito palatáveis de plano né é um pouco mais complexo complexa mas não deem uma estudada e qualquer dúvida eu continuo eu tô à disposição pode mandar mensagem que eu que eu respondo mas já reconheço já 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 antecipo que de fato essa esse é um tema um pouco mais espinhoso né da talvez do que tudo que a gente aprendeu tudo que a gente teve até aqui é um dos temas do do top 3 né pelo menos dos temas mais espinhosos tá bom mas vamos vamos dar sequência aqui tipicidade né que é o quarto elemento do fato típico né a gente já viu então a conduta o resultado o nexo causal e aqui a terceira a quarto o quarto elemento é a tipicidade então tipicidade como a gente pode ver aqui é a subsunção de uma conduta praticada no mundo real ao modelo descritivo constante da lei né então nada mais é do que a conduta que é praticada ela se amolda né exatamente no que descreve a lei né justamente por isso que a gente fala aí a conduta né se torna típica né justamente porque ela se amolda se encaixa perfeitamente né a conduta que foi praticada no mundo externo no mundo real se encaixa perfeitamente no que diz a lei penal né a lei penal incriminadora e tipo tipo é a descrição abstrata da conduta humana feita pormenorizadamente na lei penal e corresponde a um fato criminoso né então o tipo é exatamente o que diz o artigo da lei penal incriminadora né o que a gente tem por exemplo no artigo 121 matar alguém né é exatamente isso né é o que diz exatamente a descrição né a descrição abstrata né o matar alguém é uma descrição abstrata aquele que matar alguém aí não importa como que vai matar ou pelo menos não em relação ao artigo 121 capítulo a forma que a pessoa pode matar pode eventualmente ser qualificar pode qualificar o crime de homicídio mas não o artigo 121 capítulo descreve uma conduta abstrata né matar alguém e aí é justamente isso que prevê que diz que consiste no tipo né a descrição de uma conduta abstrata prevista numa lei penal tá bom aí a doutrina mais moderna ela fala em tipicidade conglobante né ela não não se contenta meramente com o o o conceito de tipicidade que eu que eu acabei de passar pra vocês que é a substituição de uma conduta praticada no mundo real ao modelo descrito na lei né a tipicidade conglobante ela diz que o fato típico pressupõe que a conduta esteja proibida no ordenamento jurídico como um todo então não basta que a a conduta esteja prevista na 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 naquele tipo penal né que a conduta se amonde a um a um tipo penal é necessário que aquela conduta que está prevista numa lei penal incriminadora seja proibida no ramo do direito como um todo né quando porque quando algum ramo do direito permitir o comportamento o fato será considerado atípico então aí vem o que a a gente diz né opa passei aqui a tipicidade conglobante ela 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 não se contenta só com o que é previsto na lei penal incriminadora ela leva em consideração todo o ramo todos os ramos do direito todo o ordenamento jurídico como um todo por isso que fala tipicidade conglobante porque engloba todos os ramos do direito então se algum ramo do direito permitir aquela conduta aquela conduta não vai ser considerada atípica mas sim vai ser considerada um fato atípico e aí como como que a gente pode ver isso de forma um pouco mais clara por exemplo um oficial de justiça que vai lá e expropria um bem de um devedor numa ação de uma ação de cobrança por exemplo o oficial de justiça em regra de forma abstrata de forma hipotética ao expropriar o devedor ao pegar por exemplo um televisor do 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 devedor do devedor da ação e levar para o processo para que esse televisor seja vendido e salde a dívida que ele tem por exemplo objetivamente né a gente estaria verificando um crime de furto né o oficial de justiça foi lá na casa da pessoa e pegou o televisor em tese seria um crime de furto mas outros ramos do ordenamento jurídico né outros ramos do direito permitem essa expropriação né o código de processo civil por exemplo permite que o oficial de justiça não só permite como coloca isso como o oficial de justiça tem um dever do oficial de justiça né cumprindo uma determinação do juiz vai lá e expropria esse bem da pessoa né então um crime um fato que objetivamente ou aparentemente configuraria um crime de furto no direito penal como é permitido em outros ramos do direito como nesse caso no processo civil né existe uma norma que permite na verdade determina que o oficial faça isso aí essa tipicidade essa conduta não seria típica não haveria tipicidade nessa conduta por quê porque outros ramos do direito permitem isso então esse é o conceito de tipicidade conglobante então nesse caso o oficial de justiça não teria uma conduta típica no artigo 155 do código penal porque outros ramos do ordenamento permitem essa 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 forma de conduta tá bom então é isso que a a doutrina mais moderna né que 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 traz esse conceito de tipicidade conglobante defende né defende um conceito um pouco mais abrangente e específico em relação à tipicidade ao conceito de tipicidade normal né essa é o a tipicidade conglobante é uma uma visão mais moderna do do direito tá bom vamos entrar então agora né a gente terminou os os elementos do fato típico né a gente viu especificamente ou a conduta o resultado o nexo causal e a tipicidade agora a gente vai entrar então no dolo né o que que seria o dolo né a gente ouve muito nos noticiários que o crime foi praticado dolosamente o crime foi praticado de forma culposa então é justamente isso que a gente vai ter a partir então o que que é dolo e o que que é culpa primeiro o dolo dolo é a vontade e a consciência de realizar os elementos do constantes do tipo penal é o elemento psicológico né o elemento que está na mente da pessoa é o elemento psicológico da conduta o dolo deve abranger todos os componentes do tipo então é importante que a gente saiba que o dolo consiste na vontade e na consciência da pessoa de realizar os elementos do tipo mas o dolo deve abranger todos os elementos do tipo né o o elementos do tipo são todas as palavras que compõem aquela lei penal incriminadora tá elementos do tipo é justamente isso tudo tudo que tá escrito no crime no 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 artigo que prevê um crime é elemento do crime né o matar alguém então dois elementos do tipo matar e o alguém então cada tipo cada artigo tem os seus elementos e aí pra que a pessoa realize pratique aquele crime de forma dolosa né de forma intencional ela tem que o dolo né da pessoa tem que abranger todos os elementos que estão no tipo se faltar algum ela não vai responder ou pelo menos não de forma dolosa em relação àquele crime tá bom é isso é importantíssimo que vocês saibam que o dolo deve abranger todos os elementos do tipo então a gente tem aqui por esse conceito que a gente tem dois elementos do dolo né o primeiro é a consciência né consciência na verdade é o conhecimento do fato que constitui a ação típica então primeiro elemento a consciência né que a gente tá vendo aí que é o conhecimento do fato que constitui a ação típica e como segundo elemento do fato típico a vontade né é o elemento volitivo de realizar esse fato é você desejar realizar esse fato você querer realizar o fato previsto no ordenamento no 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 tipo penal incriminador e como vocês já viram aqui um monte de teoria o dolo também tem as suas teorias tá bom quais são as teorias a respeito do dolo a primeira teoria é a teoria da vontade né então teoria da vontade quer dizer que o dolo é a vontade de realizar a conduta e produzir o resultado né então é você querer você desejar praticar aquela conduta e produzir aquele resultado que está previsto no tipo penal tá bom você tem o o o artigo 121 né você querer matar alguém e ter você querer produzir aquele resultado você querer a morte né o óbito daquela pessoa tá bom então essa é a primeira teoria a teoria da vontade né o dolo é a vontade de realizar o a conduta descrita no tipo penal com com a produção daquele resultado também previsto no tipo penal segunda teoria teoria da representação teoria da representação diz que o o dolo é a vontade de é a vontade de realizar a conduta prevendo a possibilidade de o resultado ocorrer sem contudo desejá-lo então basta o agente prever né basta a gente representar a possibilidade do resultado para a conduta ser considerada dolosa e a terceira teoria teoria do assentimento né ou do consentimento né dolo é a previsão do resultado com a aceitação dos riscos de produzi-lo então age também com dolo aquele que prevê um resultado e prevendo esse resultado não desiste de falar bom já que tem essa possibilidade de ocorrer esse resultado eu não vou fazer não vou praticar essa conduta então a pessoa prevê o resultado e aceita os riscos de produzir esse resultado né então é aquela que a gente falou que bom pode acontecer isso pode paciência eu vou praticar essa conduta essa previsão dos resultados não vai me desestimular de praticar essa conduta e se acontecer paciência né então essa isso é o que diz a teoria do assentimento então qual que é a teoria que é adotada pelo código penal teoria adotada pelo pelo código penal segundo o artigo 18 do código penal que a gente traz aqui pra vocês é a teoria o código penal adotou a teoria da vontade e a teoria do assentimento né então adotou a primeira e a terceira teoria como a gente vê aqui disse o crime doloso do artigo 18 inciso 1 como doloso quando a gente quis o resultado né quis o resultado então teoria da vontade ou assumiu o risco de produzi-lo né que é a segunda parte se refere a teoria do assentimento né então na primeira parte do artigo 18 inciso 1 a gente tem a teoria da vontade na segunda parte do artigo 18 inciso 1 a gente tem a teoria do assentimento que essas foram as duas teorias adotadas pelo código penal tá bom agora a gente vai ter alguns conceitos de dolo algumas representações de dolo pra que vocês possam ter uma visão mais abrangente dessa questão do dolo então vamos usar elas dolo natural dolo natural é o elemento puramente psicológico desprovido de qualquer juízo de valor sem consciência de que o fato praticado é ilícito injusto ou errado então segundo esse dolo natural quem age com dolo ele não faz previamente um juízo de valor um juízo de que se o fato que ele está praticando é ilícito injusto ou errado ele apenas age e aí essa consciência ela é analisada em outro momento tá então essa aqui o dolo justamente aqui a gente tem o que a gente chama de dolo natural o agente que está praticando o fato que ele quer pela vontade dele não faz necessariamente um juízo de valor não faz uma não tem uma análise não faz uma análise de ser o fato praticado é ilícito injusto ou errado já no dolo normativo a pessoa que entende que a pessoa que age com dolo ela necessariamente deve ter a consciência da ilicitude tá bom deve ter a consciência da ilicitude dolo direto aqui aqui a gente tem uma parte mais prática mesmo do dolo tá bom dolo direto dolo direto o resultado no mundo exterior corresponde perfeitamente a intenção e a vontade do agente ou seja a pessoa que age com dolo direto ela pratica exatamente o que ela pratica é exatamente o que prevê a lei e o tipo penal a lei e o que prevê o tipo penal tá bom então a pessoa que quer matar por exemplo ela vai lá e mata o José sabendo o que ela quer exatamente o que ela quer produzir no mundo exterior ou seja a ação dela de desferir por exemplo um tiro em José corresponde exatamente aquilo que que prevê o tipo penal né a intenção e a vontade do agente é justamente matar alguém tá bom então esse é o dolo direto né o resultado no mundo exterior corresponde perfeitamente a intenção e a vontade do agente já o dolo indireto ou indeterminado né alguns doutrinadores usam essa terminologia significa que apesar de querer o resultado a vontade não se manifesta de modo único e seguro em direção a ele então o agente quer produzir um resultado mas a vontade dele não se não se manifesta de forma exclusivamente unicamente em relação em direção a ele então para deixar mais claro esse dolo indireto existem as duas espécies de dolo indireto que é o que a gente vai ver aqui o dolo alternativo e o dolo eventual então a primeira forma de dolo indireto é o dolo alternativo ou seja o agente deseja qualquer um dos resultados possíveis então por exemplo o agente que deseja praticar lesão corporal ou homicídio então ele vai praticar ele vai lá e agride uma pessoa e para ele tanto faz ele quer agredir tanto faz se vai produzir lesão corporal ou se vai matar a pessoa ele quer ir agredir a pessoa não importa qual vai ser o resultado se ele vai matar ou se ele vai somente lesionar se vai responder por lesão corporal ou por homicídio ele quer ir dar uns socos ele ficou cego de raiva vai lá e quer agredir de alguma forma se vai só causar lesão corporal ou se vai se essa agressão dele vai causar lesão corporal ou se vai gerar o homicídio pouco importa para ele ele quer o desejo dele é agredir a pessoa então aqui a gente vê ou a gente deseja qualquer um dos resultados possíveis ou lesão corporal ou homicídio importante para ele naquela conduta é agredir então aqui a gente tem o dolo alternativo no exemplo seria ou de lesão corporal ou de homicídio tá bom e o outro outra espécie de dolo indireto é o dolo eventual no dolo eventual o sujeito prevê o resultado e embora não queira propriamente atingi-lo pouco se importa com a sua ocorrência é o que a gente falou aqui no dolo eventual o agente ele até prevê o resultado como nesse mesmo caso de 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 agressão por exemplo é que fica mais difícil porque a gente tem que entrar um pouco na mente do agente então como a gente não consegue entrar na mente do agente a gente resolve isso pelas circunstâncias que o crime é praticado de acordo com a investigação do que ocorreu exatamente na hora do crime a gente consegue prever consegue identificar se houve dolo direto se houve dolo alternativo ou se houve dolo eventual tá bom mas o dolo eventual nesse caso é o agente que prevê o resultado e assim não eu quero praticar essa conduta vou o agente que quer atropelar uma uma pessoa e não importa se ah mas e se você matar essa pessoa ver a pessoa na rua fica tão um inimigo na rua fica tão furioso que vai lá e vai para atropelar bom mas você poderia matar bom pouco importa eu vou assumir o risco porque eu quero praticar essa conduta paciência vou seguir dessa forma então o o sujeito então ele prevê o resultado e embora ele até possa não querer atingi-lo ele pouco importa pra ele ele vai e atropela se morrer morreu né é isso que tá na cabeça do agente outra classificação que é o dolo de dano né que é a vontade de você produzir uma lesão efetiva a um bem jurídico né que é o a pessoa vai lá e né matar vai lá e vai roubar vai lá e vai estuprar né você provoca uma lesão efetiva no no bem jurídico né ou o dolo existe também o dolo de perigo né que é a mera vontade do agente de expor o bem jurídico a um perigo de lesão a aqui a gente tem né os crimes né do do se referem ao dolo de perigo se referem justamente aquela classificação anterior que a gente viu em aula passada que é dos crimes de perigo né por exemplo o crime de embriaguez ao volante né aqui o o dolo não é de de uma lesão efetiva a um bem jurídico aqui na pessoa que se embriaga ela basta a mera vontade de expor um bem jurídico a um perigo de lesão né a pessoa que dirige embriagada certamente ela pode produzir alguma algum perigo de lesão ao bem jurídico né e aí o aí a gente tem o dolo de perigo né se referem aos crimes de perigo que a gente já estudou em aula passada dolo genérico dolo genérico é a vontade de praticar o núcleo da ação típica sem qualquer finalidade específica né o tipo ele não traz alguma alguma finalidade né prevista no próprio corpo da lei de obtenção de algum resultado por exemplo de obtenção de alguma vantagem né é por exemplo o crime de homicídio né matar alguém né esse matar alguém não precisa ter uma ah eu quero matar porque essa pessoa fez tal coisa matar alguém o dolo aqui dolo genérico você pratica o crime sem qualquer finalidade específica já o dolo específico é a vontade de realizar a conduta visando um fim especial previsto no tipo penal né você pode até matar alguém porque você tem algum motivo e tal mas aqui no 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 dolo específico a pessoa pratica ela 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 pratica a conduta porque ela tem uma vontade de realizar é um determinado fim especial previsto no tipo por exemplo o artigo 159 do código penal O artigo 159 do Código Penal diz sequestrar pessoa, olha o que diz aqui agora, com o fim de obter para si ou para outro qualquer vantagem como condição de preço ou resgate. Ou seja, a pessoa sequestra alguém com a finalidade, e aí a gente tem aqui a conduta visando um fim especial previsto no tipo, então ela sequestra alguém no artigo 159 com a finalidade de obter para si ou para outro qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. Então, na extorsão mediante sequestro, não basta você meramente sequestrar alguém, você sequestra visando a obtenção de uma vantagem pecuniária, por exemplo, como o pagamento do preço do resgate. Aqui, essa que é a diferença do dolo genérico para o dolo específico. No dolo específico, o tipo penal prevê alguma finalidade específica que o agente deve, que o agente pratica essa conduta. Dolo geral ou erro sucessivo ou aberrácio causa, que é os outros nomes que a doutrina dá também para o dolo geral. Segundo o dolo geral, então, o agente, após realizar a conduta, supondo já ter produzido o resultado, pratica o que entende ser um exaurimento e, nesse momento, atinge a consumação. Então, aqui, no que a gente chama de erro sucessivo ou aberrácio causar também, o agente, após realizar a conduta, ele praticou a conduta e acredita que produziu o resultado com essa conduta. Aí, ele pratica uma segunda ação, o que ele acha que seria apenas o exaurimento do crime. E aí, nesse momento, nessa segunda ação, ele acaba consumando o crime que ele achou que já teria consumado. Por exemplo, um indivíduo que envenena uma vítima, e aí, essa vítima desmaia, e quando essa vítima desmaiou, a pessoa que envenenou achou que ela tivesse morrido. Ela fala, bom, morreu. E aí, o que ela faz? Ela vai lá e joga a vítima num rio para se livrar do corpo, para não ser responsabilizado. Mas aí, a perícia encontra o corpo, se desvenda o crime, e a perícia vai e fala que a pessoa, a vítima, não morreu envenenada. Na verdade, a vítima morreu afogada. Entendeu? Aqui, por isso que o agente, após realizar a conduta, ou seja, o envenenamento, supondo que ele já ter produzido o resultado, ou seja, com o desmaio, acreditando que a vítima já estava morta, pratica o que se entende ser o exaurimento, e nesse momento atinge a consumação. Ou seja, aí, ela pratica uma segunda ação, que é jogar a vítima no rio, e aí, quando ela joga a vítima no rio, a vítima desacordada, acaba morrendo afogada, e aí sim, o autor consegue atingir o resultado que ele havia previsto, estava dentro do que ele queria mesmo, mas não na primeira conduta, na segunda. Então, é por isso que o dolo geral, ele abrange tanto a primeira conduta, quanto a segunda conduta. E aí, a gente, para responsabilizar e ver, a gente leva em conta o meio que o agente tinha em mente praticar o crime, e não o que acidentalmente foi o meio eficaz. Por exemplo, se a pessoa, ela deu um tiro na vítima, e achou que tivesse matado a vítima, ou, por exemplo, ela desfere diversas facadas na vítima. Isso daí é considerado um meio cruel, né? Porque ela impõe, vocês vão ver isso no crime de homicídio, o homicídio tem algumas qualificadoras, né? Qualificadoras porque o legislador entende que, se o homicídio for praticado de algumas formas, o crime deve ter a pena majorada, porque essas fórmulas não seriam necessárias efetivamente para a morte, e demonstram uma agressividade ou uma crueldade maior. Então, a prática do homicídio, por exemplo, com o desferimento de diversas facadas, ela pode ser considerada um meio cruel, porque impõe à vítima um sofrimento muito maior do que o que seria necessário para o cometimento do crime, né? A pessoa vai lá e dá três, vinte, trinta facadas a cada facada, a vítima sente uma dor, né? Então, impõe um sofrimento muito maior à vítima. Então, nesse caso, aí, por exemplo, nesse caso que a vítima desfere diversas facadas no corpo da... que o autor desfere diversas facadas no corpo da vítima, mas a vítima não morre, a vítima desmaia, e aí o autor joga a vítima no rio, né? Esse jogar a vítima no rio não seria um meio cruel, por exemplo, que a vítima morrer afogada. Mas, então, qual forma de homicídio a gente deve levar em conta? A que o autor tinha em mente ter praticado. Então, se na segunda conduta o autor responderia por homicídio simples, porque não teria nenhuma qualificadora, leva-se em consideração a primeira... o que o autor tinha em mente, a forma como o autor tinha em mente praticar o crime. Se ele tinha em mente praticar o crime dando diversas facadas na vítima, e isso constitui uma qualificadora do crime, o autor vai responder por homicídio consumado por meio cruel. Porque leva-se em conta o que o autor tinha em mente, e não a causa efetiva da morte da vítima, ou a causa que foi acidentalmente, a causa eficaz da morte da vítima, entenderam? É o que o autor tinha em mente praticar, e aí é isso que deve ser levado em consideração, tá bom? Então, outra classificação, dolo de primeiro grau. Dolo de primeiro grau é a vontade de produzir as consequências primárias do delito, ou seja, o resultado inicialmente visado. Aqui, a gente tem, então, que o dolo de primeiro grau é a vontade de produzir as consequências primárias do delito, ou seja, a pessoa que, o indivíduo que dá um tiro na outra com o objetivo de matá-lo. Essa é a vontade da pessoa e a consequência primária do delito, ou seja, o que a gente consegue aquilo que ele efetivamente objetivava, né? Então, isso é o dolo de primeiro grau. O dolo de segundo grau consiste na circunstância do autor. O autor não pretende produzir o resultado, mas se dá conta de que não pode chegar à meta traçada, né? Ou ao objetivo traçado sem causar tais efeitos acessórios. Então, o dolo abrangerá também os efeitos colaterais. O exemplo que se tem é da pessoa que quer matar uma outra, né? A gente quer matar uma pessoa. E aí, ele sabe que essa pessoa vai pro exterior e vai de avião. Aí, ele fala, bom, acho que é uma boa forma de eu matar essa pessoa, porque eu não sei se ele vai voltar depois do exterior. Eu vou colocar uma bomba nesse avião. Mas, você vai matar não só a pessoa que você quer, como você vai matar o piloto, você vai matar as aeromoças, você vai matar os outros passageiros. Ele pouco se importa, né? Então, o autor não pretende produzir o resultado. Ou seja, quais são os resultados? A morte das outras pessoas, dos outros passageiros, do aeromoça, do piloto. O autor não pretende produzir o resultado. Mas se dá conta que não pode chegar à meta traçada, né? Ou seja, à morte daquele seu inimigo sem causar os efeitos acessórios. Ou seja, sem causar a morte das outras pessoas. E aí, esse dolo, por isso que ele fala dolo de segundo grau, ele abrange todos os efeitos colaterais da conduta. Ou seja, ele não vai responder somente pela morte do inimigo dele. Ele vai responder pela morte de todos os passageiros, de todas as pessoas que estiverem no avião. Tá bom? Isso que é o dolo de segundo grau. E, finalizando, então, os três pontos que a gente pretendia aqui na aula de hoje, a culpa, né? A culpa, o que quer dizer, então, a culpa? Os tipos culposos são, em regra, abertos. Aberto, não se descrevendo em que consiste o comportamento culposo, pois seria impossível o legislador prever todas as formas de realização culposa. Na culpa, então, o legislador, na maior parte das vezes, ele não descreve como o descreve nos tipos dolosos qual é a conduta, né? Ele coloca uma... Vocês podem ver isso no homicídio culposo, na lesão corporal culposa, ele coloca uma descrição mais abrangente a respeito da culpa, porque justamente o crime culposo pode ser praticado de diversas formas, e o legislador, se ele colocasse de forma... Quais são as formas culposas que ele entende que seriam passíveis de punição, ele acabaria, com certeza, deixando de fora outras condutas que também são praticadas de forma culposa, e com isso a pessoa ficaria isenta de pena. Então, justamente para o legislador não conseguir prever todas as formas de realização da conduta culposa, o legislador coloca uma forma mais genérica de prática do crime pela culpa, tá bom? É sempre bom lembrar que é necessário expressar a previsão legal em relação ao crime culposo, tá bom? Então, só pratica um crime culposo alguém que pratica uma conduta que tenha um tipo penal prevendo a forma culposa. Eu já falei para você, por exemplo, uma pessoa que atira uma pedra e sem querer acerta uma vidraça de um carro, a pessoa pode ter sido imprudente de arremessar uma pedra na direção de um local onde havia um carro, e você quebrar a janela de um carro pode configurar o crime de dano, por exemplo, mas o dano não prevê, o crime de dano não prevê a forma culposa da conduta. Então, nesse caso, a pessoa não vai responder pelo crime de dano. Ela pode ser responsabilizada na área civil, por ter que pagar a janela desse carro, mas o crime de dano não vai ser imputado a essa pessoa porque não existe a forma culposa do dano, tá bom? Do crime de dano. Quais são, então, os elementos do fato típico culposo? Primeiro, a conduta, a conduta deve ser uma conduta voluntária, a pessoa deve querer praticar a conduta, mas o resultado da conduta, o resultado, ele deve ser involuntário, porque se o resultado for voluntário, aí a pessoa está praticando um crime doloso, então, a conduta, a sua ação ou eventualmente a sua omissão deve ser voluntária, você deve querer praticar aquela conduta, mas o resultado que você obtém com essa conduta deve ser involuntário, você não deve ter desejado esse resultado. tá bom? O nexo causal, como a gente já viu aqui, atipicidade, porque a gente já viu que só para que haja a conduta, para que alguém responda pelo crime culposo, deve haver expressa previsão legal, a previsibilidade objetiva, o que que é a previsibilidade objetiva? É a possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência mediana prever o resultado que a gente diz do homem médio, né, isso é só uma expressão muito utilizada no direito, que vocês vão ver o homem médio, o que que seria o homem médio? O homem médio quer dizer o que que a um indivíduo, né, não um indivíduo super inteligente, super capacitado, super apto, e nem um indivíduo que é pouco esclarecido, um indivíduo que tem problema de cognição, uma pessoa média, uma pessoa mediana, de uma sabedoria, de uma capacidade mediana da sociedade, é isso que quer dizer homem médio, né, então possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência mediana prever o resultado, ou seja, você colocar uma pessoa que tem uma capacidade regular de saber, bom, essa pessoa, uma pessoa com capacidade regular poderia ter previsto esse resultado, é isso que quer dizer previsibilidade objetiva. O outro elemento é a ausência de previsão, ou seja, isso na culpa consciente não há esse elemento, a gente já vai entender, já vai estudar a culpa consciente, mas na 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 culpa inconsciente, então, é a ausência de previsão. e o último elemento é a quebra do dever objetivo de cuidado. A quebra do dever objetivo de cuidado é justamente a pessoa que age com imprudência, com negligência e com imperícia, né, que são os elementos mais conhecidos da culpa, né, quem age com culpa deve agir com imprudência, negligência ou imperícia, então, essa imprudência, negligência ou imperícia, na verdade, consiste o que a doutrina chama de quebra do dever objetivo de cuidado, ou seja, quem age com imprudência, negligência ou imperícia, não age com o cuidado necessário, né, o cuidado que se deveria ter para praticar, ao praticar uma determinada ação, tá bom? aí sim, então, a gente vê as modalidades de culpa e aí a gente tem a imprudência, a negligência e a imperícia. Pois bem, começando com a imprudência. A imprudência é a realização de um fato sem o cuidado necessário, né, então, é um comportamento positivo, né, o que quer dizer? A imprudência, quem age com imprudência, ela age de forma descuidada, ela pratica um fato, né, como a gente vê aqui, um comportamento positivo, ela pratica um fato sem tomar as precauções que deveriam ser tomadas naquele, naquela, numa determinada conduta. Por exemplo, um motorista que dirige embriagado, né, a pessoa que se coloca na direção fazendo uso de bebida alcoólica, ela age de forma descuidada, né, todo mundo sabe que quando você bebe, quando você ingere bebida alcoólica, os seus reflexos reduzem, né, então, a pessoa que age, de, que se embriaga e coloca na condução num veículo automotor e acaba praticando, e acaba batendo o seu veículo, colidindo o seu veículo com o outro e lesionando uma outra pessoa, essa, essa lesão pode ser caracterizada, existe também doutrina que conforme as circunstâncias fáticas, pode até a pessoa responder por, por, por homicídio, né, se colocar na direção do veículo automotor e acabar atropelando e matando uma outra pessoa, pode eventualmente até responder por homicídio e ajude popular, mas, nesse exemplo, a pessoa coloca-se na condução do veículo automotor e dirigindo, por exemplo, na contramão também, né, uma pessoa que dirige na contramão, ela está assumindo o risco, né, de produzir um resultado, ela está sendo inconsequente na condução do veículo automotor, então, ela está tendo uma conduta positiva, né, ela está agindo de uma forma sem tomar os deveres, sem se acautelar com os deveres, né, das leis de trânsito, por exemplo, que determinam que a pessoa deve conduzir seu veículo na mão de direção que está prevista na, para aquela via pública, então, uma pessoa que age dessa forma descuidada, ela age com imprudência. já a pessoa que age com negligência, negligência é a abstenção de um comportamento que era devido, então, na, na, na negligência, a pessoa deveria tomar uma, uma, uma providência, deveria agir de um determinado modo e não age, né, é o que a gente quer dizer, um comportamento negativo, né, a pessoa não age como deveria agir, né, ela deveria agir de acordo com alguma, algum comportamento de cuidado, de, dever de cuidado e ela deixa de praticar essa, essa conduta. Por exemplo, um, um dono de um parque de diversão que deixa de promover a manutenção adequada de um determinado brinquedo e aí, a pessoa, alguém, algum usuário do parque vai lá, usa o brinquedo e se machuca, né, então, nesse caso, o autor do, do, né, do, o dono do parque, o dono do brinquedo, ele age com negligência, porque como que ele vai colocar um brinquedo que pode vir a gerar um dano em alguém sem fazer uma manutenção adequada desse brinquedo, né, ele deveria ter feito essa manutenção, mas não fez, então, é uma abstenção de um comportamento que era devido, né, o, o dono do parque deveria promover a manutenção periódica do brinquedo, se ele deixa de produzir, deixa de promover essa manutenção, ele abstende um comportamento que era devido, e aí, havendo algum acidente, algum acidente com o usuário desse brinquedo, ele vai responder por esse resultado de forma culposa, tá bom? E por fim, a imperícia, a imperícia consiste na incapacidade, na falta de conhecimento ou habilidade para o exercício de determinada profissão ou atividade, né, então, é a pessoa que deveria ter um conhecimento técnico, mas, que por algum motivo, não empregue esse conhecimento que ela deveria ter, né, por exemplo, um engenheiro que vai construir um prédio e coloca menos cimento, menos concreto do que deveria colocar, e aí, o prédio desaba, e aí, ele vai responder por imperícia, por esse, por resultado que eventualmente ocorra de, né, de morte, de lesão corporal, em decorrência desse, desse desabamento, né, então, o engenheiro, ele deveria colocar, ele deveria ter conhecimento para colocar a quantidade de concreto adequada naquela edificação, e aí, ele não faz uso desse conhecimento e acaba produzindo um resultado. Nesse caso, ele vai responder pelo resultado na forma culposa na modalidade imperícia, tá bom? Aqui, a gente tem, né, quando a gente fala de culpa, é muito comum ter o erro médico, né, o erro médico, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, o médico, ele deve responder somente quando a falta, né, a imperícia dele for grosseira, né, no, porque o médico, ele tá, muitas vezes, né, especialmente o médico cirurgião, por exemplo, ele já lida com uma situação mais delicada, né, com uma situação que eventualmente pode gerar alguma lesão para o paciente, ou eventualmente até a morte do paciente, então, o, o, nesses casos, o que a jurisprudência, o que a doutrina, de forma majoritária, fala, é que, nesse caso, o médico, para ser responsabilizado, né, na forma culposa, ele, essa falta, esse erro, deve ser um erro grosseiro, né, um erro grosseiro, aquele erro que, assim, é um erro claro, é um erro, tipo, nossa, é inaceitável que um profissional tenha cometido um erro daqueles que eu, por exemplo, do caso concreto, então, erro grosseiro é justamente isso, é um erro crasso, né, um erro que não poderia ter sido cometido, tá bom? Não basta uma mera não observância de uma determinada situação, é necessário que essa não observância seja uma não observância muito, muito categórica, né, muito grave, para que esse erro seja considerado uma imperícia e aí ele responda pelo resultado na forma culposa, tá bom? a gente tem também as espécies de culpa, né, que a gente já mencionou um pouco antes, né, as espécies de culpa, então, quais são as espécies de culpa? A gente tem a culpa inconsciente, culpa inconsciente é aquela sem previsão, né, o agente não previu o resultado, o agente não prevê o que era possível se prever, né, o o resultado era possível de se prever, mas o agente não conseguiu ter essa previsão. A culpa consciente é o agente que prevê, ele até consegue prever o resultado, mas ele não aceita que esse resultado possa vir a acontecer, né, por quê? porque ele acredita que com a sua habilidade ele impedirá o evento lesivo previsto. O exemplo clássico dessa modalidade de culpa consciente é o atirador de facas no circo, né, é uma situação que é muito, que é mais provável de acontecer um resultado morte, um resultado de lesão corporal, né, porque a pessoa joga a faca geralmente num círculo onde gira uma 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 outra pessoa, né, então, mas assim, o agente prevê o resultado, prevê, pode acontecer uma uma lesão corporal ou até uma morte nessa situação, evidentemente que a pessoa prevê, né, nesse caso, mas o atirador ele não aceita esse resultado, não aceita por quê? Porque ele acha que ele é tão habilidoso, ele acha que ele é tão sensacional que ele não 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 acredita que esse resultado vai acontecer, ele confia na sua habilidade, fala, não, eu tenho 20 anos de prática nunca condicionado, então, não, não, esse resultado não acontece, e aí, se o resultado acontecer, aí ele vai responder por culpa consciente, ou seja, ele previu o resultado, mas ele não quis, não aceitou a ocorrência desse resultado, e aqui é justamente, né, nessa situação, que a culpa consciente se difere do dólar eventual, são institutos parecidos, são institutos que, por vezes, fica no liame entre um e outro, porque a culpa consciente, ela quase que invade o terreno do dólar eventual, e vice-versa, e é muito importante isso, a gente conseguir diferenciar entre um e outro, porque, num caso, a culpa consciente, a pessoa vai responder pelo crime na modalidade culposa, e no dólar eventual, a pessoa vai responder pelo crime na modalidade dolosa, ou seja, se a pessoa responder por culpa, ela ou vai pegar uma pena muito menor do que a modalidade dolosa, porque os crimes culposos são apenados de forma menos grave do que os crimes dolosos, ou pode até o fato ser atípico, porque, como eu falei para vocês, para que a pessoa responda na modalidade culposa, deve haver expressa previsão legal, se não tiver expressa previsão legal, o fato vai ser atípico, tá bom? Então, é muito importante que a gente conheça bem, e aqui a gente vai também depender muito das circunstâncias fáticas, do que a gente vai conseguir extrair do que, das provas que foram produzidas, para saber se a pessoa agiu com culpa consciente ou com dólar eventual. No dólar eventual, só para lembrar vocês, que o agente prevê o resultado, como na culpa consciente, o agente prevê o resultado, nos dois, dólar eventual, culpa consciente, em ambos, o agente prevê o resultado, mas, na culpa consciente, o agente não deseja que o resultado aconteça, ele confia na sua habilidade e acredita que o resultado não vai acontecer. No dólar eventual, o agente não se importa que o resultado ocorra, ele prevê o resultado e fala, bom, se ocorrer, paciência, não estou preocupado se o resultado vai ocorrer ou não, quero que o resultado ocorra, não quero, mas não estou me importando, para mim, é indiferente se eu corro ou não, não é que eu estou confiando na minha habilidade, não, para mim, é indiferente, tá bom? Então, essa é a diferença entre culpa consciente e dólar eventual, isso é muito importante, porque na prática, isso faz muita diferença, né, a pessoa responder pelo crime na modalidade culposa ou na modalidade dolosa, como eu falei para vocês, tá bom? Culpa imprópria, o que que é culpa imprópria, né, ou também na doutrina, a gente vê as, as, as terminologias também, ou por extensão, ou por equiparação, então, culpa imprópria, é o agente, por má apreciação da realidade fática, supõe estar acobertado por uma causa, exclusão da exigitude, entretanto, como esse erro poderia ter sido evitado, subsiste o comportamento doloso, então, na culpa imprópria, o agente, ele, diante de uma situação fática, ele supõe estar acobertado, né, ele supõe que ele, ele, ele está agindo em, ou legítima defesa, ou em estado de necessidade, distrito do cumprimento de dever legal, por exemplo, com a, com a incidência de uma causa exclusão da ilicitude, que a gente vai ver um pouco mais para frente, mas, essa, essa causa de exclusão da ilicitude, na realidade, ela não existe, o agente, ele, por um erro na compreensão da situação, ele acha que está agindo com ilegítima defesa, por exemplo, quando na realidade não está, então, esse, mas, o que importa nessa situação é que, esse erro era possível de ser evitado, né, esse erro poderia ter sido evitado se ele tivesse sido mais diligente, se ele tivesse observado o dever de cuidado, mas, ele não foi tão diligente assim, e acabou praticando a conduta, então, mas, ele age acreditando que está numa situação, mas, não está, mas, também, ele deveria ter observado, ter tido um pouco mais de cuidado, por exemplo, uma pessoa que está na sua casa, e vê um vulto passando na sua sala, por exemplo, e aí, ele, acreditando tratar-se de um bandido que está na sua casa, ele pega uma arma que ele tem em casa, esse vulto se esconde atrás de uma planta que ele tem na sala, por exemplo, e aí, ele pega a arma que está na sala, e, sem dizer nada, vai lá e atira contra esse vulto e mata esse vulto, e aí, quando ele se aproxima do vulto, ele vê que na realidade não se tratava de um bandido, na verdade, era um primo que foi visitá-lo. Então, ele achava que estava agindo em legítima defesa, porque ele viu um vulto passando pela casa, se escondendo atrás de uma planta, e aí, ele achou que fosse uma pessoa que entrou para roubar a sua casa. Aí, ele pega a arma, em vez de falar quem é que está atrás da folhagem e tentar verificar melhor a situação, ele, de pronto, ele dispara contra a árvore e mata o seu primo que veio visitá-lo. Então, é um erro. A pessoa acreditou por uma falsa apreciação da realidade fática, acreditou que estava numa situação que ensejaria uma exclusão, uma causa de exclusão da ilicitude, nesse caso, a legítima defesa, mas, ele não foi diligente o suficiente para evitar esse resultado, para tentar solucionar essa situação de uma forma menos agressiva do que foi esse resultado. E aí, acaba matando o seu primo por uma falsa compreensão da realidade fática. Então, em razão disso, ele vai responder pelo crime de homicídio culposo. Por quê? Porque ele foi imprudente na realização dessa sua conduta. Tá bom? Dando sequência aqui, culpa imediata imediata ou indireta. Culpa imediata ou indireta. O agente produz indiretamente um resultado a título de culpa. O autor deve ter dado causa ao segundo evento contribuindo culposamente para ele. Então, nesse caso aqui, a gente tem, por exemplo, a vítima de um roubo que tenta escapar, mas acaba sendo atropelada e morre. O roubador vai responder, como a gente viu um pouco mais nas outras causas, o roubador vai poder responder pelo roubo doloso e por homicídio culposo. Então, o agente ele produz indiretamente um resultado a título de culpa, mas ele deu causa a esse resultado. Então, o roubo ele vai responder na forma dolosa, mas o homicídio salvo se comprovar algum dolo dele em ter praticado esse homicídio também ainda que um dolo eventual, mas ele em regra ele vai responder pelo crime de homicídio culposo, tá bom? Então, o agente produz indiretamente um resultado a título de culpa, né? O autor deve ter dado o caso ao segundo evento de forma culposa, primeiro de forma dolosa e de forma culposa produz um outro resultado, tá bom? Aí, graus de culpa, né? A doutrina diz graus de culpa, né? Prever a culpa grave, né? Quando a imprudência, a negligência, a imperícia é mais séria, é mais clara, né? Mais grave, né? Mas no sentido de ele violar o dever de cuidado de forma mais intensa, né? Depois, a doutrina prevê a segunda modalidade como culpa leve, quando essa violação do dever de cuidado é menos intensa e de forma levíssima quando a violação é menos intensa ainda, tá bom? É importante que a gente tenha em mente que não há distinção do grau de culpa pelo legislador, mas esse grau de culpa pode ser utilizado pelo juiz quando dá fixação da pena. Então, um grau de culpa grave, por exemplo, o juiz pode fixar a pena mais alta. Se a culpa, se o grau de culpa for levíssimo, por exemplo, ele pode fixar a pena num patamar mais baixo. Então, apesar de não, o legislador em nenhum tipo penal, ele prevê culpa grave, culpa leve, culpa levíssima, ele não prevê isso, mas isso é um critério que o juiz pode utilizar para, na fixação da pena para valorar essa culpa grave, leve ou levíssima, tá bom? Então, vocês não vão ver esse grau de culpa na lei. A lei não vai falar se o homicídio foi praticado com culpa grave, leve ou levíssima, não, não vai falar disso, mas esse grau de culpa, quando o juiz, depois de processar o caso, na fase de sentença, o juiz pode levar em consideração se o dever de cuidado foi violado de forma mais intensa ou menos intensa e aí fixar a pena com base nessa situação, tá bom? Na sequência, a compensação de culpas. Compensação de culpas quer dizer o que? Primeiro, importante dizer que não há compensação de culpas no direito penal. Compensação de culpa é quando duas pessoas agem com culpa, o autor do crime e a vítima agem com culpas e aí em tese se houvesse essa previsão, se os dois agiram com culpa, então ninguém responde e o fato é arquivado. Não, no direito penal todo mundo responde pela sua culpa, então se a vítima ainda assim agiu com alguma culpa, isso pode também ser levado em conta na fixação da pena, mas o autor que agiu de forma imprudente, negligente ou imperita, ele também vai responder pela sua conduta, tá bom? O que isenta a responsabilidade do autor é se a culpa foi exclusiva da vítima, aí é diferente, se a culpa foi exclusiva da vítima, não há como se responsabilizar pelo o agente por isso, né? Então, por quê? Por exemplo, eu tô conduzindo meu carro, tô virando, tô fazendo uma curva, não consigo ver o que tem no final da curva, aí se no final da curva tem uma um jovem fazendo gracinha, deitado na pista pra fazer graça pro seu amigo que tá na calçada, e aí eu faço a curva e vejo, não consigo frear a tempo e atropelo a pessoa, como que eu vou responder por um homicídio, por exemplo, culposo? Ué, entra até aquela aquele princípio da confiança que a gente estudou já, né? se toda curva que a gente fizer a gente tiver que fazer com reduzidíssima velocidade, porque pode ter alguém deitado na rua em cada curva que a gente faz, aí o trânsito que a gente já tem que já é pesado, imagina o que viraria. Então, assim, a culpa nesse caso foi exclusiva da vítima. O que não é razoável uma pessoa tá deitada na via pública pra fazer graça pra um outro amigo. Então, nesse caso, outra coisa, ele tá deitado na calçada e eu invadi a calçada e atropelá-lo. Aí não é culpa exclusiva da vítima, mas se a pessoa tá deitada na rua pra fazer graça e eu conduzo o meu carro e acabo atropelando e matando essa pessoa, a culpa, evidentemente, é exclusiva dela que tava fazendo graça onde não deveria. E aí, então, nesse caso, fica excluída a responsabilidade do agente. Tá bom? E a concorrência de culpas. Concorrência de culpas ocorre quando dois ou mais agentes em situação, em atuação independente uma da outra causam resultado lesivo por impludência, negligência ou imperícia. Então, todos respondem pelo resultado lesivo. Então, uma duas pessoas que agem por culpa na mesma situação onde não há liame subjetivo entre elas, ou seja, eles não combinaram entre si agir com culpa num determinado numa determinada situação, aí, eles vão responder por... Ambos vão responder pelo resultado, né? Por exemplo, eu tô dirigindo o meu carro em alta velocidade, e aí, uma outra pessoa tá dirigindo o seu carro e não observa que um pedestre está atravessando na faixa, né? Ou seja, observando tudo as normas de trânsito. Eu vou lá e acabo atropelando uma pessoa porque eu estava distraído mexendo no celular. Acabo atropelando e machucando essa pessoa. e no mesmo momento vem um outro carro que está dirigindo em alta velocidade e o corpo tá caído no chão e aí a pessoa vai lá e atropela e passa por cima da perna dessa outra pessoa, também causando outras lesões corporais nessa pessoa. Bom, uma coisa, como eu falei no exemplo anterior, a pessoa tava brincando na rua e eu tava conduzindo meu carro de forma, respeitando todas as legislações de trânsito. Outra coisa é ter uma pessoa vítima de um acidente na calçada e a outra pessoa porque está em alta velocidade e não conseguir frear uma velocidade acima do limite permitido na via, não conseguir frear e atropelar também essa outra pessoa. Então, nesse caso, aí, os dois agem com culpa. Eu porque tava mexendo no celular e não vi que havia uma pessoa atravessando na faixa de pedestre e a outra pessoa porque tava em alta velocidade e não conseguiu desviar do corpo da vítima. Aqui, os dois agem de forma culposa, né? E não há liame subjetivo entre eu e a pessoa que tava em alta velocidade. Então, cada um vai responder pelo crime de lesão corporal culposa no trânsito porque cada um praticou a lesão corporal. Tá bom? Então, isso que é concorrência de culpas. ocorre quando dois ou mais agentes em atuação independente uma da outra, ou seja, eu conduzindo meu carro, o outro conduzindo o outro carro, né? Os dois agindo de forma imprudente, eu porque tô mexendo no celular e o outro porque tá acima da velocidade permitida na via, causam um resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Nesse caso, todos respondem pelo resultado lesivo. Tá bom? Finalmente, crime pré-terdoloso. A gente já até analisou essa situação do crime pré-terdoloso anteriormente, mas aqui seria o local mais adequado pra se fazer isso. O crime pré-terdoloso é aquele composto de um comportamento anterior doloso e um resultado agravador culposo. aqui a gente vê o crime pré-terdoloso que há dolo na conduta antecedente e culpa na conduta consequente, na conduta subsequente. A gente já deu o exemplo de um indivíduo que disfere da lesão corporal com resultado morte, que a pessoa age querendo produzir um resultado e acaba provocando um resultado mais grave do que ela anteriormente pretendia. a pessoa que age querendo praticar uma lesão corporal, mas o agente acaba vindo a falecer pelo resultado. O caso do indivíduo que disfere um soco na vítima porque quer machucar, porque quer lesioná-la e a vítima acaba ao cair batendo a cabeça na guia e vindo a falecer. Aí ele vai responder pelo resultado morte, lesão corporal com resultado morte, porque ele não teve a intenção de produzir a morte, mas o comportamento dele acabou pelo comportamento anterior provocando esse resultado de forma culposa. Esse é o crime pré-torduloso. Bom, pessoal, já adiantei mais do que deveria com relação ao tempo, mas apenas para falar para vocês a respeito da prova, acho que na próxima semana vão estar podendo fazer a prova. A prova que eu fiz foram 20 questões, verdadeira ou falsa, como foi solicitado pela coordenação do curso, e aí essas questões foram, são todas questões dadas em aula, de forma integral, de forma completa, acredito que não tenha problema em fazer a prova, tem alguns casos práticos, algumas questões conceituais, mas apenas para que fique claro, a prova, o conteúdo da prova é a respeito do curso inteiro que a gente teve até agora, ou seja, as seis aulas, mais o enfoque maior para ajudar de alguma forma vocês, eu acredito que seja por volta de 30% das questões estejam nas três primeiras aulas, e mais ou menos 70% das questões estejam nas últimas três aulas, acho que só nessa aula de hoje, se eu não me engano, foram quatro questões que eu tirei dessa aula de hoje, tá bom? Então, quem quiser tirar dez, dá uma estuda na matéria inteira, e quem quiser passar de ano só, pode estudar só as últimas três aulas, desde que estude bem e compreenda bem, e não ergue as questões que estão dentro dessa aula, né, mas, brincadeiras à parte, eu acho que vocês não vão ter problemas, torço para que todos vão bem, consigam fazer uma pontuação boa, mas, então, fica claro que são todas questões que foram dadas com o que eu falei em sala de aula, e aí, acho que vocês conseguem ver a aula, quem tiver tido algum problema de anotação em relação a algum ponto, é fácil de conseguir acessar a aula no sistema e solucionar aquele ponto que ficou em dúvida, vocês sabem que vocês podem também entrar em contato comigo, desde que não me perguntem questões, a resposta da questão da prova, que aí não vou poder ajudá-los, mas, eu torço para que todos vão bem, que todos consigam atingir a pontuação que desejam, e é isso, qualquer dúvida estou à disposição, acho que vejam só o período que é para responder, acho que é a semana que vem, mas não sei exatamente qual é o período, para que não deixem passar essa prova para não ficar, depois pode fazer falta essa pontuação no final do semestre, tá bom? Então, boa prova a todos, quem tiver alguma questão, fico aqui à disposição, mas desejo a todos uma boa prova, que consigam obter o êxito que vocês merecem, que vocês estudam, que vou estar torcendo para isso, tá bom? Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, Mano Alisson. Eu tenho uma única dúvida, quando o senhor falou sobre a culpa imprópria, eu lembrei do erro de tipo, o exemplo pareceu a mesma coisa, aí, mais uma vez, eu pergunto, qual seria a diferença da culpa imprópria e do erro de tipo, como que eu tenho que ver esses dois conceitos, e, de certa forma, como que o agente vai responder no erro de tipo, na culpa imprópria, seria a mesma coisa, teria diferença? na verdade, talvez você esteja falando do erro de proibição, né, Mano Alisson, acho que talvez, não propriamente no erro de tipo, talvez seja o erro de proibição que você está querendo falar, com relação à culpa imprópria, o que a gente vê aqui, é que o agente, ele faz uma apreciação errada da realidade, né, e aí, nesse caso, o agente, ele vai responder pelo seu comportamento culposo, já no erro de proibição, é preciso ver se esse erro de proibição era, como a gente chama, desculpável ou indesculpável, né, se o erro de proibição é desculpável ou escusável, como a gente fala, o agente, ele não vai responder pelo resultado, tá bom, ele não vai responder pelo crime, se o erro for inexcusável, se o erro for indesculpável, aí ele vai responder na forma culposa pelo erro de proibição. É, porque, assim, professor, eu sei que já passou do horário, mas o erro de tipo é uma falsa percepção da realidade, não é isso o erro de proibição? Qual? Tu tá falando do erro de tipo ou de erro de proibição? Eu falo do erro de tipo, que é uma falsa percepção da realidade, que, pelo exemplo que eu lembro, é quando o agente supõe uma situação que não existe. No exemplo que o senhor deu da culpa imprópria, apareceu o mesmo conceito, que seria uma falsa percepção da realidade, por exemplo. É que na culpa imprópria, no erro de tipo, o erro se diz sobre alguma elementar do tipo penal. Eu usei o exemplo, você deve se lembrar, do crime de tráfico de drogas, da pessoa que acha que tá vendendo droga, mas tá vendendo farinha, mas que tá vendendo talco, então, na verdade, a pessoa tem uma falsa percepção da realidade em relação ao elemento do tipo, no caso do exemplo, em relação ao que se diz droga. O erro de proibição e também na culpa imprópria, a falsa percepção da realidade se diz a uma causa excludente da ilicitude. em relação a uma causa excludente da ilicitude. Aí que entra o erro de proibição e o erro de tipo. A causa excludente da ilicitude é a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento de dever legal, né? Então, em relação a essas causas excludentes da ilicitude que se refere ao erro de proibição e à culpa imprópria. O erro de tipo se refere a elementares do próprio tipo penal incriminador. Tá bom? Ok. Agora eu compreendi. Que bom, Marilson. Pessoal, mais alguém? Bom, não tendo mais nenhuma dúvida. Isso, professor. Se quem tiver também pode me contatar. Mas, desejo... A aula você vai com a AVA? Vai, é a tua AVA. Ah, tá. Quem deseja, bom final de semana a todos. Bom, acho que talvez seja um final de semana de bastante estudos de bastante estudos aí, porque eu sei que não tem só a minha matéria, né? Às vezes o professor acha que só tem a matéria dele, né? E colocam as coisas meio... Mas não, eu sei que vocês têm diversas matérias aí, às vezes, muitas vezes, outros afazeres. Então, na medida do possível, quem conseguir estudar um pouco mais nesse final de semana, né? Que consiga, que coloque em prática isso, e que façam uma boa prova, que Deus ilumine aí o conhecimento de vocês e que consigam colocar em prática na prova tudo o que vocês conseguiram já assimilar e acumular aí durante o semestre. Tá bom? Agradeço a todos que ficaram até aqui, até esse momento, até tarde da noite, e uma boa prova a todos na semana que vem, e aí na semana seguinte, acho que a gente não tem aula, então a gente volta aí no... acho que no meio de outubro, mais ou menos, né? Tá bom? Mas boa prova e boa semana de descanso depois a todos. Muito obrigado por todos aí pela presença. Valeu. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Obrigado também. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. 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 Boa noite.